Hi guys, beleza? Galera, vídeo novo hoje aqui no canal Luz da Ira. Você que gosta e curte futsal feminino, então um videozinho fresquinho pra vocês aí. Hoje o vídeo é sobre barateiro futsal aqui da cidade de Lado, do lado nosso aqui de Brusque. Como aqui é Blumenau, Brusque fica ali do outro lado. Então hoje eu vim trazer um vídeo mostrando 10 jogadoras que não atuam mais pelo Brusque e aonde elas estão nesse Brasil ou nesse mundo afora. Então curta lá o vídeo, valeu! Ah, e antes que eu esqueça, peço que curta, comenta e compartilhe o vídeo. Você que é aí de Brusque ou daqui de Blumenau, conhece aí jogadores, curte futsal feminino, não só daqui de Santa Tarina ou daqui de Brusque, Blumenau, mas do Brasil ou até do mundo. Cara, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal principalmente, a gente agradece muito. Temos tentando chegar a mil inscritos, tá meio difícil, mil inscritos, mas logo, logo a gente chega lá. Paciência. Então, valeu! Ah, e se inscreva no meu Instagram que tá aparecendo aqui na sua telinha aqui embaixo, ó. Luz da Ilha, que é o Instagram oficial no canal, e Ilha da Luz, que é o meu Instagram. Se você quiser mandar mensagem, pode mandar qualquer uma mensagem, qualquer um do Instagram que eu irei responder. Valeu! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri